O que é a Igreja? Não vamos poder dar aquele abraço, apertar já, vamos ter que esperar um pouco. Todos nós tivemos que adaptar às nossas vidas, de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde aqui em Portugal, nós tivemos que adaptar à forma que nós vivemos e lidamos uns com os outros. A Igreja, logo, também teve que adaptar. Nós tivemos que fazer uma limpeza a fundo, uma higienização ao espaço, para poder ser adequado a ter reuniões em conjunto. Tivemos que mudar algumas coisas e aqui são algumas orientações que eu quero frisar para ajudar-vos quando vocês chegam à Igreja. A primeira orientação é que quando chegam aqui à Igreja, vocês, como sabem, em qualquer sítio é obrigatório usar máscara. Aqui na Igreja também é obrigatório usar máscara. Então, certifique que tens a tua máscara posta. No nosso edifício há um elevador e eu recomendo, por favor, evita usar o elevador. Só em último caso de emergência, utiliza o elevador. Se tiveres que usar o elevador, utiliza com o teu agregado familiar. Com o teu núcleo de família, pais, filhos, mãe. Usa somente quando estão juntos como família para usar o elevador. Quando chegarem ao terceiro piso, o piso onde temos a Igreja, à porta do elevador vamos ter algumas cadeiras para poderes calçar estas proteções para ser colocadas em cima dos teus sapatos. Coloca estas proteções e é obrigatório usar estas proteções em todo o momento em que estás na Igreja. Em todo o momento em que estás a circular pela Igreja, é obrigatório usar estas proteções sobre os teus sapatos. Depois de colocar as proteções e teres a máscara posta, à porta da Igreja nós temos uma estação de desinfecção das tuas mãos com álcool gel. Por favor, desinfeita as tuas mãos. Depois de desinfeitar as tuas mãos, já estás pronto para entrar na Igreja. Já estás pronto para entrar na nossa casa. Bem-vindo! Estes próximos domingos, nós não vamos ter o bar a funcionar. Infelizmente, não é possível ter o bar a funcionar. Então, por favor, toma um café em casa, toma um pequeno almoço em casa, para depois chegares e estás pronto para celebrar em conjunto. Nosso Deus! As reuniões vão ser mais curtas também. Então, eu recomendo evitar usar a casa de banho. Só em último caso, usa a casa de banho. E se for necessário usar a casa de banho, vai ter com um dos atalaias. Eles vão estar a ajudar a orientar a utilização da casa de banho e segue as suas instruções. Quando entrares na sala principal, quando entrares no auditório da Igreja, vais ver que as cadeiras estão espaçadas em conjuntos para famílias estarem sentadas juntas, mas havendo distanciamento entre as famílias. Por favor, respeite este distanciamento. Por favor, não fica sentado junto aos teus amigos, mas fica sentado somente junto à tua família próxima. Não haverá qualquer tipo de ministério para as crianças nestas próximas semanas. Então, por favor, pais, se precisarem de dar um lanche aos vossos filhos, deem esse lanche antes de chegar ao edifício da Igreja. E, por favor, pais, tomem conta das vossas crianças. Que as crianças ficam sentadas próximas, perto de vocês. Porque é muito importante para assegurar a segurança das crianças, a saúde das crianças e das pessoas à sua volta. Durante a celebração, por favor, use sempre, sempre, sempre a tua máscara. Mesmo no tempo de louvor, use a tua máscara e deixe os teus pés calçados com os plásticos de proteção. No tempo de oferta, no tempo de oferta da nossa celebração, continua a ofertar com o MPOA. Continua a fazer as transferências bancárias, através do IBAN da Igreja. Mas, se não tens possibilidade de ofertar dessa forma, vai haver algumas caixas espalhadas pelo auditório. Em que essas caixas podem ser utilizadas para depositar a tua oferta, para colocar o envelope ou o dinheiro que queres ofertar para o avanço do Reino de Deus, aqui nesta Terra, através da Igreja Logos. Este tempo é de grande adaptação e vamos ter que ajustar tudo na nossa vida para ajustar e adaptar, para sermos seguros. Quando terminar a reunião, a reunião vai ser mais curta, mas quando terminar a reunião, por favor, circula rapidamente para fora da sala do auditório, para continuar a manter este distanciamento social entre vós. circula rapidamente, sai rápido logo após acabar a reunião, para manter este distanciamento. Se ao longo destes dias tem estado a sentir sintomas de risco, sintomas preocupantes, fica em casa. Faz a quarentena. Faz o teste de despiste. Fica em casa. Se tem estado em contato com pessoas infetadas com Covid-19, por favor, fica em casa. Faz a quarentena. Faz o teste de despiste. Fica em casa. Nós ainda não sabemos quais vão ser exatamente os requisitos da DGS aqui em Portugal para medir a temperatura. Mas já temos o termómetro para medição da temperatura por infrarvermelhos. E se for imposta essa regulamentação, nós teremos que medir a temperatura de todos que chegam ao nosso espaço, para garantir que ninguém entre com febre. Isto é um tempo de grande adaptação. São tempos de grande mudança. Em que nós temos que nos precaver, mantendo a fé, mantendo a confiança no Senhor, de saber que Ele está no controle de todas as situações. Mas, ao mesmo tempo, seguindo as orientações do nosso governo e as pessoas que estão em autoridade sobre as nossas vidas, as nossas reuniões vão continuar a ser transmitidas via YouTube, via nosso canal de YouTube. Estamos a preparar tudo para fazer um stream online, em direto, para facilmente chegar às pessoas que não conseguem vir à congregação a reunir presencialmente. Mas, por favor, se tens estado a acompanhar as nossas reuniões de uma forma virtual, continua. Continua a conectar-te connosco. Continua a congregar-te connosco. Porque fazes parte da nossa família. Fazes parte da Igreja Logos. Este é um tempo de grande esforço, de grande adaptação. E eu agradeço a todos, a todos vós, que estão a ouvir este vídeo. E o que estão a ouvir este vídeo, têm estado a acompanhar-nos na Igreja Logos. Muito obrigado pela vossa dedicação, o vosso amor. E obrigado por compreenderem este processo que nós estamos a passar. Para sermos responsáveis e também podemos trazer a luz de Deus à nossa volta. Olha, um tempo abençoar a todos. E até domingo.